SEGA 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 Hey, wake up! Boy, é isso tão tarde já? O que hora é? Huh? Você é o Luz Hedgehog! Ah! O que? Não se preocupe, eu sou Shara, o Genie do Ring. Você sabe, como Aladdin na Magic Land. Não acho que eu já ouviu isso. O que? Você tem que me enxergar! É a melhor história de todos os Arabian Nights, ou, pelo menos, a segunda-feira. Mas isso é além do ponto. Por favor, olha isso. Ei, a página é feita. O nosso mundo. O mundo dos Arabian Nights é vanificado. Vanificado? Mas como? Isso é o trabalho de um incrível espírito. O Eraser Jinn. Eraser Jinn? O Eraser Jinn. O Eraser Jinn. O Eraser Jinn. e ainda mais poderoso, ele não poderia simplesmente permanecer no livro ainda mais. E então ele começou a liberar os inscritos, absorvendo o poder do livro próprio. O poder do livro? Se nosso mundo desistir, não só as histórias vão ser silenciados por sempre, mas o Eraser Jinn vai então ser deslizados para o seu mundo. Isso definitivamente parece problema. Mas o que você quer que eu faça? Eu quero que você pareça ele. Você deve que pareça o Eraser Jinn. Só você, o Blue Hedgehog, pode fazer isso. Então esse cara precisa de alguém para colocar ele em seu lugar. Eu acho que eu posso ajudar com isso. Pode ser divertido. Mas isso é tudo algo de uma história, certo? Como eu posso fazer algo sobre isso? Isso é fácil. Você é meu mestre. O que é isso? Estou capazes de dar suas desejas, simples desejas, de qualquer forma. Trabalhando você para o mundo dos Arabian Nights é dentro do meu poder. O que? Dentro desse livro? Agora, por favor, coloque o dedo no seu dedo. Como... esse? OUCH! Ei, desculpe! Me desculpe, o Master, mas agora o contrato tem sido fechado. Contra? Sim. As Master of the Ring, I am now bound to protect you. Agora, rub the ring. Como... esse? O Master of the Ring, o que é o seu desejo? Achoo! Achoo! OUCH! 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 Vamos comic bilhar! Immer sensação com essa Convenção de doigas aqui e... Por favor, seja verλά! Ok. Ok... Obrigado por keepingüssel. Oh... Oh, tudo bem. Qu movimiento alguém me testar isso por realmente... Ok. Vamos, vamos. Agora vamos! Contra a蜂 ambação dos Arabian Nights! Como desejar você, Master. Quit it, will you? My name's Sonic. Sonic the Hedgehog. Very well then, Sonic. The Legendary Hedgehog. Here we go. Into the world of the Arabian Nights. Okay. Now this is first class. Here we go! 3, 2, 1, GO! Tilting the Wii Remote to the left and right will move you in that direction. That was tight! No such thing as an arrow through. 3, 2, 1, GO! Press the 2 button and release to jump. Hold the 2 button down and you can jump higher. 3, 2, 1, GO! That was tight! No such thing as an arrow through a dream. 3, 2, 1. ¡Gah! While jumping, quickly move the Wii Remote forward to perform a jump dash. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?